Oi, amores! Está começando mais um vídeo aqui para o canal. Roda a vinheta! E no vídeo de hoje eu vou estar preparando um brigadeiro super delicioso e muito facinho de preparar, tá bom, amores? Eu espero que vocês gostem bastante. Já deixe o seu joinha. Caso não for inscrito, já se inscreve no canal também. Ative o sininho para não perder nenhuma novidades. Vídeos toda segunda, quarta e sexta, às seis horas da noite. E às vezes no sábado em horário aleatório, tá certo, amores? Comenta também o que você achou dessa receita, tá bom? E sem mais enrolação, sem muito falatório, bora conferir essa receita. Então, amores, para estar preparando o nosso brigadeiro, você está precisando de duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha também de creme de leite de 200 gramas, duas colheres de sopa de margarina, tá? E seis colheres de sopa de chocolate em pó. Eu estou utilizando o 32% cacau, tá? Vamos só levar os dois leites condensados na panela. Vou só colocar no creme de leite E vamos estar misturando Em seguida, vamos estar adicionando o chocolate em pó. E vamos estar misturando também, até dissolver todo o chocolate em pó. Já misturei tudo muito bem e vou estar colocando a margarina e vamos estar levando ao fogo baixo, tá bom? E vamos estar mexendo bastante, até dissolver a nossa margarina e tingir um ponto bem firme, tá bom, amores? Então, vamos estudarmos o quê? Já está quase no ponto certo. Observem isso. Quando eu passo a colher no meio, ele volta muito rápido, tá? Então, não tá no ponto certo ainda. Vamos continuar mexendo. Então, amores, o nosso brigadeiro já está no ponto certo. Olha como ele fica. Ó, tem vários truques de saber o ponto certo do brigadeiro, tá? Um dos truques é pegar um pouco do brigadeiro e jogar assim em cima. Se ele ficar assim, ó, demorar a afundar, está no ponto certo, tá? E o outro truque é passar a colher no fundo da panela e o brigadeiro vai demorar a se fechar. Tá vendo? Ó. Ó. Reparem. Demora a se fechar. Esse é o ponto certo. Agora eu vou estar desligando e colocando em um recipiente. Estou aqui com o recipiente, coloquei um plástico filme, certo? E agora eu vou estar colocando o nosso brigadeiro. Vamos estar colocando o plástico filme, rente ao brigadeiro, para não estar criando película. E vamos estar deixando esfriar em temperatura ambiente por 8 horas de relógio, tá certo, amores? Vocês também podem estar colocando na geladeira. Porém, eu prefiro deixar esfriar em temperatura ambiente. Depois de ter se passado as 8 horas de relógio, eu volto aqui para mostrar para vocês enrolando os brigadeiros. Então, amores, o nosso brigadeiro já está firme, já se passaram o tempo certo, deixei esfriar em temperatura ambiente, tá certo? Eu vou estar passando ele no açúcar colorido, na cor vermelha e na cor preta também, ok? Para estar enrolando os nossos brigadeiros, eu vou estar passando a mão na água. Então, aqui tem um potezinho com água, para estar passando a mão na água, para poder estar enrolando o nosso brigadeiro, certo? Vamos estar abrindo ele agora? Olha isso, pessoal. Bem firme mesmo. Ó. Vou estar tirando o plástico. Ó. Certo? Dei uma olhadinha a mão. Com uma colher, toda essa colher aqui, você está pegando um pouco do brigadeiro, tá? Ó o tanto. E vou estar moldando ele, tá? Fazendo uma bolinha. Ó. E você está colocando no açúcar, tá, amores? Amor na mão, novamente. Ó, fazendo a olho mesmo. E vamos estar moldando. Agora vamos estar passando no açúcar. Ó, tá vendo? Tá vendo? Algum não tá bonitinho, não, mas tudo bem. Vou estar ensinando a vocês o truquezinho Pra ele ficar bem mais bonito, certo? Ó Eu tenho aqui, amores, as forminhas, tá? Que eu vou estar colocando docinho Tem a número 5, ou preta Que é a mais menorzinha E a número 4 Porém na cor branca, tá? Aí eu vou estar colocando nas duas E tem essa florzinha aqui também, né? Que é um plásticozinho Que dá um charme total no nosso doce Que é só estar colocando assim, ó Ó Só estar colocando assim Tá? Fica bem bonito Bem arrumado, tanto no branco, tanto no preto Certo? Vamos lá? Vou dar a dica pra vocês Caso o nosso docinho Saiu feio, a gente passa no açúcar Certo? E vamos estar boleando o nosso docinho A gente pega Uma Com a mão limpa, tá? E vamos estar boleando ele Pra ele ficar bem certinho Tá? Olha como a filha fica mais bonito Certo? Coloquei nesse plásticozinho fininho Que é da Total Charme E vou estar colocando nessa forminha aqui Que é a número 5 A forminha é bem pequena Mas ficou bem bonito Ó E com o preto A gente faz a mesma coisa Tá? Ó Bem lindo o preto, gente Olha que lindo Olha que lindo Tá bem bonitinho já Mas caso precisar também É só pegar E bolear na mão Pra ficar muito mais feitinho Tá? Olha que lindo, gente Que perfeito Ó Essa é a número 4 Tá acertando direitinho Tá colocando no centro Olha como ficou lindo também Mores Ficou lindo o pretinho também Ó Ó Vamos tá fazendo mais um pretinho Pega Bolear na mão Pega a forminha Só colocar Olha que lindo ficou Amores Bem lindinho Tanto no vermelho Tanto no preto Tá? Então Amores O nosso brigadeiro Já estão pronto Ficaram muito lindos Renderam 59 brigadeiros Tá? Porém Depende de tamanho Pra tamanho Certo Deve ter uns 20 gramas Olha esse tamanho Bem grandinho Esse bem menorzinho Tá certo? Deixa eu fazer mais de perto Pra vocês verem Olha que lindo Estou apaixonada nessa cor Amores Sério Peguei um aqui Pra estar experimentando Com vocês Pra ver se realmente Tá muito saboroso Tá? Tá mordendo um pedacinho Olha que lindo Hum Muito saboroso Amores Espero que vocês gostem Bastante Beijos E até o próximo vídeo